Será que está no sono bom? É só... É... Olá, meus amores, bom dia! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, meus amores, vai ser sobre a organização da casa. Vamos voltar tudo pro lugar, porque aqui tá tudo uma zona, né? Como eu mostrei em um dos meus vídeos aí anteriores. Aqui, ó, praticamente virou o quarto da bagunça, porque eu coloquei meu sofá aqui e tá tudo desorganizado. Estamos aqui, agora, organizando a bagunça. E eu vou gravar tudo pra vocês, hein? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! ser mãe, dona de casa esposa não é fácil não tem muita coisa que ele dá pra fazer tá fazendo sozinha meu bem? hoje não hoje e ontem? você fez o que sozinha? ontem eu não fiz nada, ontem eu fui em Osasco então pronto mais ou menos das vezes eu fui em casa sozinha tá bom eu sempre faço aí alguma coisa nem que seja bagunça mas eu faço rapaz, quando você tá de mudança olha o jeito que ficou a bagunça que ela deixou embaladinho eu sou organizada tá? se tem um monte de caixa aqui é porque tudo dentro dessas caixas tá tudo organizado entendeu? sou super grande não, já tava quebrado não, já tava quebrado olha que lindo, gente tava chorando resmugando papai e mamãe tentando fazer as coisas e ele não deixando tem que aprender a ficar caladinho enquanto papai e mamãe arrumam as coisas é assim desde pequenininha chorou deixa ele chorar até ele se acalmar sozinho assim você não coloca manha não coloca adeno assim você consegue fazer arrumar suas bagunças que parece que é infinita mas uns 3, 4 dias a gente termina oi? manda um beijo pro pessoal fala que daqui a pouco você vai pegar no sono e sozinho ainda fala que você é a coisa mais fofa do meu papai cara eita que manda um beijo manda um beijo nossas minhas não? quer mandar beijo não? então tom pepita nossas minhas como todo mundo sabe nossos colegas aí que trabalham na rua a profissão já é muito é muito desmerecida né pelo nosso governo pela nossa sociedade é e eles trabalham pra caramba e eu tiro o chapéu pra quando eu vejo o carro passando na rua recolhendo os lixos e tudo e uma coisa que a gente tem que ter sempre ter sempre ciência é que eles trabalham lá e a vida deles sempre estão em risco é e não custa nada quando a gente pegar a gente tá arrumando aqui a casa e muitas taças nossas quebrou é uma pena né olha então o que eu quero dizer pra vocês é que simplesmente uma caixa de sapato pode pode ajudar muito pode precaver eles de um acidente então o que eu digo a vocês com certeza todos vocês já sabem quando quebrar algum vidro coloca na caixa coloca um aviso é vidros vidro quebrado alguma coisa isso pode pode ajudar muito com certeza eles vão se cortando aí pegando alguma doença aí que eles mexem pro lixo então sempre bom a gente pensar no próximo então é isso aí que eu falo pra vocês quebraram mais espero que ali não já já acabou tudo só se tiver dentro de mais caixa ali então gente o que eu quero dizer é isso aí use uma caixa coloca todos os vidros pensa no próximo valeu eu jurava a gente quebrou nosso foco também tinha outro foco ou outro foco que a gente tem dormiu capotou vai você parar as coisas pra deixar pra fazer depois enquanto ele chora ele dorme sozinho rapaz tá preparando arrozinho agora voltando fica tudo bacana tiramos o nome dali estourou todos coisa da parede joga voltando toda aquela sensação de eu beber bom meus amores estou terminando a faxina agora e são exatos 18 horas e 11 minutos tô bem cansada o Arthur foi pra casa da minha sogra ela veio buscar ele pra ficar lá um pouquinho com ela e eu vou mostrar pra vocês aqui tá tudo organizado ó vou gravar de um ângulo melhor pra vocês verem ó tudo organizado deixa eu mostrar pra vocês ó o corredor aqui tá o ventilador que eu tava limpando aqui mas tava com muito calor eu deixei ligado deixa eu mostrar pra vocês agora a sala como que ficou essa é a visão da sala deixa eu ligar a luz o que que vocês acharam ficou bem melhor né gente bem mais organizado ó ali embaixo ó tá as bolsas do Arthur que como eu sempre tô usando eu já deixei ali e vou mostrar pra vocês agora o quarto ficou assim ó aquelas duas caixas que tá em cima da minha cama é de livros e uns brinquedos do Arthur então eu ainda vou guardar mas ficou assim ó tá tudo bem organizado eu montei é baixei o estrado aqui do beço do Arthur e coloquei aqui ó pra ele dormir novamente né então ficou assim o banheiro aqui gente eu não vou mostrar porque quem lava o banheiro é meu esposo então eu só fiz a organização da casa e os dois banheiros que tem eu deixei pra ele lavar amanhã de manhã mas ó tá tudo organizado as roupinhas do Arthur eu dobrei todas tá passada ó e a última gaveta é de meias é chinelas essas coisas eu já não organizo muito aqui também ficou as roupinhas dele pendurada os brinquedinhos dele eu deixo aqui em cima aqui gente ficava o nome do Arthur aquele que tá lá na sala porém como a gente tava de mudança eu acabei tirando e como tava com aquela fita 3M né acabou arrancando a tinta da parede olha mas enfim ficou assim eu também lavei o tapete tá aqui fora porque eu deixei esse tapete tomando sol porém choveu e meu tapete ficou todo sujo eu tive que lavar hoje novamente aqui ó eu só vou lavar essa área amanhã porque hoje tá previsto pra chover então não adianta lavar porque fica toda suja novamente ali tá o lixo pra botar pra fora amanhã e ficou assim o que vocês acharam ficou bem mais organizado né eu gostei bastante ignora meus cachorros latindo aí no fundo e ficou tudo assim bom meus amores eu quero mostrar aqui pra vocês também as comprinhas que eu fiz tá pras coisinhas do bolo do pote eu comprei aqui ó cinco panos de prato foi cinco panos de prato eu paguei dez reais porque são panos de prato bons gente eu gosto muito desse pano porque absorve bastante a água né então eu comprei cinco porque eu quero deixar esses aqui somente pra mexer com as coisas de confeitaria bolo no pote então eu acho que tem que ser pano separado né do que aqueles que a gente usa dentro de casa comprei também um avental gente comprei esse rosa aqui que ultimamente eu tô gostando bastante de rosa então eu comprei esse avental comprei essas três tapaués gente vocês precisam ver o material dessa tapaué é muito boa sério mesmo é bom resistente e eu paguei bem baratinho ó paguei sete e noventa e nove então eu comprei três porque inicialmente eu vou tá fazendo três tipos de bolo no pote né três tipos de recheio então eu quero essas três pra poder colocar os recheios né e poder armazenar gente eu comprei também esse durex aqui ó eu achei bem baratinho paguei dois e oitenta e vem com seis rolinhos né de durex eu comprei assim colorido porque eu quero colocar né nos vasinhos do bolo do pote eu quero colocar a colherzinha colada né e eu achei bem legal esses durex bem coloridos assim comprei também gente eu achei a bendita balança tá olha eu comprei deixa eu abrir aqui pra vocês pra vocês verem como que ela é a gente pagou bem baratinho acho que foi dezesseis e cinquenta na balança depois eu vou comprar uma mais resistente mas essa aqui ela já me quebra o galho aqui a gente liga gente é muito ó eu gostei bastante dela e aqui ó tem o botão de ligar e desligar tem o modo né que ela pesa em gramas em quilo ó e tem pra gente poder tirar a tara eu gostei bastante e vai me servir bastante né porque eu consigo ter uma noção do assim do tanto de ingredientes que eu tô gastando né eu comprei também gente esse kit de panela que eu achei lindo maravilhoso vermelho pra combinar também com a minha batedeira que é vermelha né deixa eu abrir aqui pra vocês verem então gente essas são as panelas vem cinco panelas aqui ó é as a base né tipo da da tampa poder puxar e eu gostei bastante gente assim não é uma panela como que eu posso dizer não é um alumínio muito bom porém também não é ruim mas vai me quebrar um galho bastante né porque eu tô precisando de panela pra fazer meus recheios eu tô também sem panela então vai me servir muito e eu amei adorei essa cor tinha na cor vermelha preto e roxo mas como eu gosto de panela vermelha como vocês podem ver aí eu tenho panela de pressão vermelha eu também tenho kit da tramontina vermelha então eu comprei esse kit vermelho aqui estão as tampas ó e eu comprei também gente essa bolsa térmica aqui ó porque como eu vou tá saindo pra vender bolo eu comprei ela e ela cabe uns 24 bolos no pote dentro eu procurei uma que tivesse uma alça do lado também mas não achei mas gostei dessa porque também ela não tem alça do lado porém ela tem o regulador aqui ó nessa alça então eu gostei e ela é bastante reforçada eu paguei 50 reais nela eu gostei bastante do material também o leite do Arthur né que eu falei pra vocês ó que eu não tinha encontrado lá no Extra eu acabei tendo que ir lá no Largo de Osasco pra comprar então tá aqui as latas eu tinha esquecido mas hoje eu comprei também esses potes aqui ó eu já tenho 25 unidades em casa e eu comprei mais 50 unidades esses de 250 ml tá pra eu fazer os bolos comprei dois e comprei também luvas né gente porque é importante precisa muito ter comprei essas toquinhas aqui também branca tem um vazamento aqui quando estoura tem que resolver por dentro melhor opção é sempre aquela caixa aquela caixa que você aperta se der algum problema você levanta a tampa e arruma aqui não se der algum problema você tem que quebrar a parede gente desde quando eu engravidei e eu acho que quando a gente mudou pra cá né bem eu não lavo mais o banheiro porque na gravidez eu tinha medo de cair porque uma vez na outra casa que a gente morava eu caí uma vez e bati a cabeça eu fiquei com trauma hoje em dia ele que lava o banheiro na verdade já tem mais de um ano que ele lava o banheiro e aí Tchau, tchau. Bom, gente, hoje já é o dia seguinte, finalizamos a faxina hoje, como vocês podem ver aí, o Dani já terminou de lavar o banheiro, e agora estamos aqui e vimos conversar um pouquinho com vocês, né? A gente teve a decisão de mudar o nome do canal, porque assim, como ele sempre está interagindo no canal, eu estou sempre gravando com ele, e ele também está gostando muito disso, nos aproximou muito mais, então a gente decidiu mudar o nome do canal e fazer desse canal uma forma da gente se aproximar mais, né? É, a gente já tem uma ótima, uma muito boa convivência, a gente, sempre a gente ficou muito ligado, e dos tempos pra cá que começou a gravar o vídeo e tal, a gente percebe que a gente está começando a fazer mais coisas ainda junto, principalmente arrumar a casa, fazer comida junto. No início eu não gostava, e tipo, parece que ainda estou no início, mas tudo bem. Mas assim, a gente vai aprendendo, né? Então a gente decidiu mudar o nome do canal, e viemos aqui no final desse vídeo contar pra vocês qual que vai ser o nome, e explicar, né? Porque assim, a gente vai mudar e vocês vão ver, tipo, assim, mudou, mas por quê, né? Então a gente viemos aqui explicar o porquê que vamos estar mudando. Vai junto? Antigamente eu tinha... Acho que ele descobriu algo que ele gosta, né? Eu sempre gostei, assim, na verdade, eu sempre quis ter um canal, mas assim, eu sou uma pessoa que sou tímida na frente das câmeras, né? Como vocês podem ver aí, às vezes, tipo, eu sou bem... às vezes seca, né? Então eu estou ainda me adaptando a tudo isso, a gravar, né? Porque eu achava muito estranho estar conversando com a câmera. Por mais que assim, eu sei que eu estou conversando com o celular, não tem ninguém me olhando, mas assim, é como se tivesse. Então assim, eu ainda estou aprendendo a me soltar em frente às câmeras. E é isso, meus amores. Vamos parar de enrolação e vamos já falar o nome do canal. O nome do canal vai ser... Vida de marido e mulher! Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do nome do nosso canal. Se vocês gostaram, se não gostaram. Comenta aí o que vocês acharam. Interagir aí com a gente, quem quiser fazer perguntas. Todo tipo de perguntinha, tá? Fazer sugestões de vídeos, né? Pra que a gente possa estar aí gravando. A gente vai gostar bastante. Comentar bastante também, porque a gente gosta muito de ler o comentário de vocês. Com certeza, a gente fica muito feliz quando tem alguém comentando lá, falando alguma coisa positiva. Às vezes até negativo também, que seja pro nosso crescimento, uma crítica construtiva. Tá aí, tá? Sendo muito bem-vindo, que a gente é super aberto a receber todos os comentários de vocês. Espero que gostem. A gente espera muito que vocês gostem. E que a gente vai fazer o possível pra mostrar sempre a realidade de como criar um casal, né? A gente pensou em colocar esse nome porque tem tudo a ver da cumplicidade de um casal... Duas, dois. De um casal em si. Entre marido e mulher, né? Entre rotina, entre arrumar casa, em cuidar do filho. Né, papai? Em cuidar do filho, em fazer compras e tudo. E é isso aí, gente. Quem gostou, curte, compartilha. Quem não é inscrito, se inscreve que ajuda muito, muito, muito. E quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!